Receba Bebê Deschapada De encaixar Assim quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão elas vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa safada Ela de olhar pra mim assim se começa a ver é o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a lista biela no sul Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci Receba Bebê Desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci É meu Pó Isso é rei e o supiradão Bebê Se engana não hein Olha que eu cheguei meu briseiro Vejo essa safada E tá achapada De encaixar Assim quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão elas vai jogando a raba Eu cheguei no briseiro Vejo essa safada E tá achapada De encaixar Assim quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão elas vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa safada Cara de olhar pra mim Assim que começou até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com a lista biela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci É meu Pó Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e desci É meu Pó Desço, 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 desço Desço, 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 desço